Olá, Gurupi! Fala aqui o deputado federal Vicente Gilmoura. Respeitando o calendário eleitoral que nos impõe agora dia 4 de abril, o encerramento do prazo das filiações para quem é pré-candidato a prefeito e a vereador em todo o Brasil, hoje precisei vir aqui a Gurupi ao lado desse valoroso empresário e cidadão que é o Adairta, aqui no município, que hoje empresta o seu nome ao Partido Liberal para disputar as eleições municipais agora em 2020. É com muita alegria, Adairta, que recebo a comissão provisória do PL, Partido Liberal, posto por você, Adairta Fonseca, vice-presidente Mário Humberto, secretário Divônio Condeiro, tesoureiro Erival, Luiz Carlos Pinheiro, César Augusto, o Desilei Gomes, para que juntos você possa construir uma grande campanha, mais sobre tudo um grande projeto econômico e social ao município de Gurupi. Agradeço ao deputado federal Vicentinho Júnior, presidente estadual do PL, a oportunidade, a confiança em mim e em todos os membros da comissão e na condição de pré-candidato a prefeito de Gurupi, pretendo apresentar um projeto de crescimento econômico e desenvolvimento social para essa cidade. Vamos conversar muito ainda sobre o futuro de Gurupi. Grande abraço. Obrigado.